Olá e bem-vindo! É preciso coragem para voltarem hoje a Plemo City. É que o Eddie acabou de fugir da prisão e o Robert continua um bocadinho... Bem, como hei de dizer? Continua um bocadinho confuso. Fantástico! Que caminhão de lixo tão bonito! Não temos tempo para isso! Temos de ir para o Space Center! Está tudo bem, querido? Não sei como vou poder ir trabalhar assim. O Robert está descontrolado! Não podes levá-lo contigo hoje? Desculpa, mas não dá. Hoje tenho a minha primeira sessão de ginástica de gravidez e nesse estado não posso levar o Robert comigo. Desculpe, mas temos de continuar. Quer ficar com ele ou ele vai junto com o lixo? O Robert? Nem pensar! Claro que fica aqui! Mas o que é que o pai está ali a fazer com o Robert? Está tudo bem, pai? Ou precisas de ajuda? Crianças, chegaram na hora certa! Hoje podem levar o Robert para a escola? Tenho mesmo de ir para o Space Center. Vamos daqui a pouco fazer um teste muito importante. Claro! Ele vai connosco! Ele vai connosco! Robert, hoje podes ir connosco para a escola. Vais gostar! Até podes ir no meu skate, que é muito fixe! É tudo tão bonito aqui! Será mesmo boa ideia levar o Robert para a escola? Não sei, não. Não estou com um bom pressentimento. Está um dia tão bonito! Se escondêssemos o Robert e dissermos que ele nos fugiu no skate... Mas onde é que o vai esconder? Pelo menos até o ano novo. Se calhar com o Mia. Vejam! O Robert sabe andar sozinho! Não sei, não. Robert vai à escola. Deve ser fantástico! Sim, mas só nos intervalos. Nada disso. Eu gosto de ir à escola, Robert. Uau! Vejam! O que é que essa lata de metal está a fazer aqui? Ele já não devia estar em Marte? Tenho uma ideia. Se calhar a Bridget podia ir na vez do Robert. Pelo menos não se perde nada. É verdade. Mas ela não é suficientemente inteligente para todos aqueles testes lá em cima. O que disseste? Os cabelos vermelhos da Bridget são lindíssimos. Oh, não. Ele está mesmo confuso. Não liguem ao que ele diz. Ele está mal programado. Mas que sala de aula confortável. Mas que lata de metal mais parva! Bem, ele até é engraçadinho. Quê? Depois da escola encontramos-nos no parque de skate. Temos de combinar umas coisas. O primeiro parque de skate foi inaugurado na Flórida em 1976. Já foi há muito tempo. Tinha rampas e bordas e corrimões. Fiche! Isto é inacreditável! E foi o Eddie? Não sabemos. Presumimos que ele, se é que foi ele, não o fez sozinho. Certo é que o Capitão Fichai vai tentar novamente. Daí as medidas de segurança extra. Tudo o que tem a ver com a missão a Marte exige uma supervisão especial. Ah, realmente? Medidas de segurança extra? Pois, mas tudo? Mesmo. Tudo. Pois, e quanto ao robô que estou a programar para a missão a Marte? Ele mora comigo? Ou seja, eu também trabalho com ele em casa? Ele não pode sair da sua vista nem por um segundo, se não põe em risco o sucesso da missão a Marte. Nenhum segundo? Pois, claro, nem pensar. Não há problema nenhum. Ai, ai. Mas que problemão para o Sr. Parker. O Robert está com o Bennet e a Lisa na escola. Bem, assim espero. É melhor ir lá espreitar. E acham mesmo que é boa ideia esconder o Robert até o momento da viagem? É que vão certamente procurá-lo. Tens uma ideia melhor? É que eu não tenho mais ideias. Ah, ainda bem que vos encontro. Eu tenho de levar o Robert comigo. Nível máximo de segurança. O quê? Mas ainda queríamos ir com o Robert ao parque de skate? Ah, lamento. Mais tarde explico. Robert! Oh, não! Outra vez não. Mas que lindo! E pequeno veículo! E já foram. Bem, parece que a história de esconder o Robert é para esquecer. Claramente. Então precisamos urgentemente de outro plano. Oh pá, vai ser muito difícil impedir que o Robert vá a Marte. Aliás, eu acho que nem precisamos de plano nenhum. Ai, sim? E por que não? Não me parece que vão enviar o Robert neste estado para Marte. Robert! Anda lá! Acho até que o Patrick tem razão. O Sr. Parker tem de reprogramar urgentemente o Robert. Bem, assim que o apanhar. Se o apanhar. Estou curioso para saber como vai continuar. Vocês também? Então bora lá fazer like! Robert! Agora chega! Vou contar até três. Um, dois, dois e meio, dois e três quartos, dois e sete oitavos... Um, dois... Um... Um, dois! Um... Um... Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma